Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e nesse vídeo eu irei falar para vocês uma super novidade. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O K-pop, os doramas e a cultura sul-coreana estão realmente dominando o mundo. E agora foi a vez das séries latinas do Disney se renderem a essa febre mundial. Somente em 2023 a Netflix já lançou Com Carinho Kitty, série americana que é uma mistura com doramas. E depois a HBO Max Brasil lançou Além do Guarda-Roupa, série brasileira que também se inspirou nas produções sul-coreanas. E agora a Disney seguiu o mesmo caminho e vai lançar L-Pop, uma série mexicana que promete fazer todos os fãs de K-pop se apaixonarem. A série gira em torno de Andrea, que é uma super fã de K-pop e divide o seu tempo entre seus estudos de odontologia e o seu trabalho em uma cafeteria que fica em Pequeno Sol, o bairro coreano na cidade do México. Um certo dia, Andrea descobre um concurso de covers de dança de K-pop, cujo prêmio é uma viagem para a Coreia do Sul. E é claro que ela precisa participar. E para isso, Andrea está decidida a formar o melhor grupo de dança de todos. Com a ajuda de seus amigos, Andrea embarca em uma aventura musical para transformar a sua fantasia em realidade. E ao longo do caminho, ela descobrirá que vale a pena lutar pelo que quer, formará uma equipe de dança inesquecível e se reconectará com um grande sonho, tornar-se uma estrela de K-pop. E a série L-pop vai abordar temas como paixão pela música, a intensidade de ser fã, o valor do trabalho em equipe, o fim da adolescência e a importância de sempre correr atrás dos seus sonhos. L-pop chega ao serviço de streaming do Disney+, no dia 27 de setembro. E a série é composta por oito episódios de 30 minutos cada e apresentará oito músicas originais que foram totalmente inspiradas no gênero do K-pop. E o elenco da série já traz alguns nomes conhecidos pelos fãs da Disney, pois a protagonista será interpretada pela Andrea de Alba, que também interpretou a Carmin na série Bia do Disney Channel. E Rodrigo Rumi, que interpretou o Marcos Golden também na série Bia, estará presente em L-pop. No elenco da série L-pop, além dos atores mexicanos, teremos também alguns atores com ascendência coreana, que inclusive serão alguns dos protagonistas da série, o que é realmente um destaque entre as produções latinas da Disney. E para quem quiser saber quais são os outros atores que fazem parte do elenco da série e mais alguns detalhes sobre L-pop, é só assistir ao vídeo do canal da minha irmã, que lá ela falou mais algumas informações sobre a série. E eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E uma curiosidade bem legal é que a Andrea de Alba acabou realmente se apaixonando pelo mundo do K-pop por causa de atuar na série L-pop. E atualmente ela possui um canal no YouTube, onde posta alguns dance covers e vlogs relacionados à sua paixão pelo K-pop. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam dessa novidade? Estão ansiosos para assistir a série L-pop do Disney+, deixem aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de vocês. Eu acho realmente incrível que o K-pop venha a inspirar tantas produções ao redor do mundo. E eu estou realmente muito ansiosa para assistir L-pop. Não só por ser inspirada em K-pop, mas também porque só pelo trailer a série parece estar fantástica. Eu sempre amei as séries latinas do Disney Channel e continuo amando as séries atuais do Disney+. E eu realmente acho que L-pop vai ser uma ótima série. E eu acho que unir a cultura mexicana e a cultura coreana vai resultar em um projeto magnífico. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!